Do meu desejo De saudades, do peixe e do mel Teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso Passeando o teu céu É tão difícil vida sem você Teu amor é gostoso demais Tô cheio e dá prazer Quando estou com você, com meninos Estou nos braços da paz Pensou no meio de viagem E vai buscar meu bem querer Não dá pra ser feliz, feliz, feliz assim Vem, dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo De saudades, do peixe e do mel Teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso Passeando o teu céu É tão difícil vida sem você Teu amor Teu amor é gostoso demais Eu cheio e dá prazer Eu cheio e dá prazer Estou com você Estou nos braços da paz Pensou no meio de viagem E vai buscar meu bem querer Não dá prazer Não dá prazer Feliz, feliz assim Vem, dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Eu olhar carinhoso Fala de gravar Delagado Falei e dá prazer É tão difícil vida sem você O teu amor O teu amor é gostoso demais Eu cheio e dá prazer Eu não estou com você Estou nos braços da paz Pensou no meio de viagem Pensou no meio de viagem E vai buscar meu bem querer Não dá prazer Feliz, feliz assim É fim, dó de mim Diga, domingo! 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 E vai buscar teu bem querer Não dá pra ser feliz Assim, linda de mim O que é que eu posso fazer? Eu vou cantar todo mundo Com saudade e virtude eu desejo Com saudade do peixe do neve Do velho olhar carinhoso Eu abraço o gostoso O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Paz! 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 Paz!